Eu sento em minha cabuna Senta com a bunda, 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 com a bunda Olhando pra mim, mordendo o dedinho Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta no colo do Vukimara Vukimara Olhando pra mim Mordendo o dedinho Senta no colo do Vukimara 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 E elas sabem que eu não sou bom moço? Usando meu nome pra poder causar intriga Falando pra minha filha que eu tava com o DJ No baile de rua atrás de uma putaria Calma, não é assim, vida Calma, não é assim, vida Calma, não é assim, vida Voltei pra cachorrada Voltei pra cachorrada Tacando com força nas putinha que é safada Zegui, zegui, zegui Eu não vou uma porra DJ Dazinho tá tocando Tá tocando Eu sento em minha cabuna Eu sento em minha cabuna Eu sento em minha cabuna Mordendo o dedinho Mordendo o dedinho Olhando pra mim Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta no colo do Vukimara Vukimara Olhando pra mim Mordendo o dedinho Olhando pra mim Mordendo o dedinho Tenta no colo do Vukimara 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 Sabem que eu não sou bom moço Usando meu nome pra poder causar intriga Falando pra minha filha Que eu tava com o DJ No baile de rua atrás de uma putaria Calma, não é assim, vida Calma, não é assim, vida Calma, não é assim, vida Voltei pra cachorrada Voltei pra cachorrada Tacando com força Nas putinha que é safada Nas putinha que é safada DJ, DJ, ela não é uma porra DJ Dazinho tá tocando